Fala galera, beleza? Bem-vindo de volta, eu sou o André Bezerra e hoje nós falaremos sobre os tipos de objetivas que existem para a gente utilizar nas nossas câmeras. Bom pessoal, nós falamos dos tipos de câmeras e agora vamos falar dos tipos de lentes que nós temos. Nós chamamos as lentes de objetivas e elas são classificadas de acordo com a distância focal. Bom pessoal, as objetivas elas são classificadas de acordo com a distância focal. Distância focal é o comprimento da trajetória da luz dentro da objetiva e essa distância focal sofre modificações em projeção dentro de sensores cropados. A primeira objetiva é a objetiva real. Ela imita a experiência do olho humano. Sua distância focal é entre 35mm e 55mm. Ela é próxima ao olho humano com ângulo de 46 graus e ela pode ter variação para o alto e para baixo. No caso aqui é o exemplo da objetiva real para vocês entenderem com 20mm, 35mm e 55mm. Já no caso a de 105mm vocês vejam que é diferente, ela fica mais fechado. E é aí que eu falo das teleobjetivas. Bom, as teleobjetivas elas ampliam a capacidade de ver a distância. E sua distância focal é acima de 70mm. São muito usadas para os esportes. Inclusive eu utilizo uma 18-135mm, mas também já utilizei 70-300mm, que para você tirar foto de um objeto que está longe e para você não correr risco de ter algum acidente, você consegue fazer uma foto estando muito longe e não precisa ter problema com isso. Aí aqui vocês podem ver alguns tipos de lentes da Canon, que são muito utilizadas por profissionais esportivos e fotojornalistas de esportes. Tem o tipo real, que a distância focal é entre 80 e 300mm. E tem a ultra, com distâncias focais entre 300mm e 1.200mm. Essas lentes maiores, elas utilizam geralmente até um tripé para que consiga fixar a lente, porque quanto maior essa lente for, mais fácil de você tremer na hora de tirar a foto, porque ela pesa bastante. Então você precisa realmente ficar fixo, bem parado, para conseguir fazer uma foto muito boa. Se você estiver em movimento, pode ser que você não consiga registrar da forma que você gostaria. Aqui para vocês entenderem um pouco sobre as teleobjetivas. A 18mm vocês veem que eu consigo captar uma parte maior da cena, certo? Só que eu vejo o que? Aqui mais paisagem, né? E quanto mais a gente vai aumentando os milímetros, 24mm, 35mm, 55mm, vai fechando. E de repente, nos 300mm, eu consigo enxergar a casa, que com 18mm eu nem a via exatamente, né? Eu estou vendo ela bem pequena, já com 300mm ela está bem próxima de mim. Aqui uma foto com 135mm, a gente vê que é um plano mais fechado, mais próximo, né? Você consegue realmente ver a pessoa de pertinho, você consegue buscar essa cena de longe. Você não precisa estar próximo dessa pessoa. Você consegue fazer essa cena da distância que você estiver. Você alcança com o zoom da câmera. Você alcançaria com o zoom da câmera para conseguir fazer esse tipo de fotografia. Bom pessoal, falamos da objetiva, da teleobjetiva e agora nós vamos falar da grande angular. A grande angular é uma objetiva que aumenta o campo de visão humana. Ela dá a impressão que você está aumentando aquele lugar. São consideradas objetivas grande angulares, aquelas menores de 35mm, e que inicialmente tem um ângulo de 62 graus. Aqui vocês veem uma grande angular que ela pega um espaço pequeno e transforma em algo muito grande. Alguns exemplos de grande angular. É, para vocês entenderem. Vocês podem ver que a grande angular, ela também tem vários modelos diferentes. Aqui podemos ver que tem a grande angular, né? São dois modelos de grande angular, que é a primeira e a segunda. Já a terceira é o modelo olho de peixe. É muito utilizado para esportes radicais e para quando você quer fazer fotos diferentes mesmo, né? Que ela faz essa visão diferenciada, né? Que a gente chama de olho de peixe. Ela, como se fosse... Ai, não sei dizer. Mas ela faz essa visão diferente, que chama a atenção na hora que você vê a foto, que você fala, caraca, que foto diferente. Se você quer fazer algo fora do normal, essa é uma boa pedida. Então, aqui eu tenho uma grande angular de 35mm, uma grande angular de 20mm e a olho de peixe, que é 8mm. Você vê que é bem menos milímetros. E a forma que ela fica, a foto, é diferente. Então, se a pessoa quer fazer algo fora do normal, fora do comum, do que ela trabalha, a olho de peixe é uma das lentes mais utilizadas. Além disso, as pessoas gostam muito de utilizar uma lente fixa, que chama 50mm. Bom, depois de falar da grande angular, vamos falar da lente macro. A lente macro, ela tem a capacidade de focar a distâncias curtas, mas bem detalhadas. É o tipo de foto que a gente faz para coisas muito pequenas, muito pequenas mesmo. A lente macro, ela tem a capacidade de focar em distâncias bem curtas e ela tem uma grande precisão de detalhes. Ela amplia pequenos assuntos e ela enriquece em detalhes. A distância focal dela varia entre 18mm a 1.200mm. Porém, ela é própria para fazer o macro. Ela é própria para assuntos pequenos. Mas vocês vão entender melhor com as imagens que eu vou mostrar para vocês. Para vocês analisarem. No caso aqui, o assunto ali... É difícil você fazer um tipo de foto com a câmera, por exemplo, que eu utilizo hoje. Vamos supor, 18-135mm. Eu vou tirar foto desse inseto. Eu não vou ter a mesma precisão que uma lente macro, né? Que é própria para isso. Aqui, alguns tipos de lente macro que vocês podem entender. Aqui a lente 50mm, que é bem utilizada pelas pessoas também para ensaios fotográficos. Mas você vai ter que utilizar ela. Ela não tem zoom. Seu zoom é um passo para frente e um passo para trás. Você vai ter que se aproximar ou se distanciar do assunto para fazer a foto. Aí aqui temos uma de 65mm e outra de 100mm. Que são todas próprias para assuntos pequenos. Somente as 50mm que eu acredito que dê para fazer fotos de ensaios que eu já utilizei. Dá para você trabalhar com... Se a pessoa quer fazer um tipo de foto diferente, ele consegue trabalhar com essa lente 50mm. Ou a olho de peixe que a gente viu também. Ou a lente do kit que é utilizada, que ela é uma grande angular de 1835mm. E por aí vai. Aqui uma foto macro para vocês entenderem bem o que eu estou dizendo. E por último, não menos importante, temos a objetiva composta. Que ela reúne um ou mais elementos das outras objetivas. Ela pode ser normal e grande angular. Normal, grande angular e teleobjetiva. Normal e teleobjetiva direto. Essas lentes, no caso que eu falei, 18-135mm, 18-55mm, 35-80mm. São um tipo de lente que a gente chama de lente composta. Que são as lentes que elas vêm com mais de uma função que você consegue fazer vários tipos de trabalhos. Conforme essa que eu utilizo hoje, que ela é 18-135mm. Então, eu consigo trabalhar tanto de perto quanto de longe. Eu tenho essa versatilidade. Tá bom? Então, foi isso, pessoal. Sobre as objetivas. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Aprendido sobre as lentes um pouco mais. Sobre as objetivas. E que você consiga ver qual objetiva vai ser melhor para você utilizar no seu trabalho. Eu aconselho para quem vai trabalhar com esportes, adquirir uma 18-135mm, por exemplo. Uma 70-200mm, 70-300mm. Porque você vai ter uma gama boa de objetivos. E você vai conseguir tanto trabalhar com esportes próximos quanto esportes longe. Porque, dependendo, vamos supor, 70-300mm, se você estiver muito perto do assunto, você não consegue fotografar, né? E a 18-135mm já conseguiria. E se você estiver muito longe, a 18-135mm não pega todo esse... Não vai ter toda a riqueza de detalhes que você quer. Porém, a 70-300mm teria. Então, tem que analisar bem qual que é o esporte que vai praticar, onde vai trabalhar. E aí você vai conseguir chegar. Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula. Então é isso aí, pessoal. Até a próxima. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho